Bom dia, estamos aqui ainda na Marginal TT E estamos parados ainda, andando aqui, dia 8 Hoje é dia 9 de 8 de 2019 11h43 da manhã Estamos aqui, estamos desse jeito em São Paulo Ando um pouquinho, para, ando um pouquinho, para Até nós cancelamos o outro vídeo aí Sem querer, querendo Mas vamos que vamos Aí turminha, estamos na pista local da Marginal TT E está assim, parado Parado nos dois sentidos Tanto na express como na local Sexta-feira, dia 9 de 8 de 2019 11h46 da manhã Parado São Paulo Aí turminha, estamos aqui na Marginal, moço O cara no trânsito em São Paulo, que está desse jeito Não anda Mas vamos que vamos Já já nós chegamos Essa rodoviária do TT Só vamos até lá hoje, tá bom? Vamos que vamos Ainda estamos parados, pessoal Aí, ó Pesado São Paulo é desse jeito E quente E quente Calor Barbaridade Agora que a gente está movendo uns logozinhos para ir distraindo a cabeça Aí galera Ainda estamos na Marginal Continua o trânsito parado Andando um pouquinho Andando um pouquinho parando Andando um pouquinho parando Andando um pouquinho parando E assim vai Mas já está já chegando Aí turma 9 de 8 de 2019 Meio dia e 11 São Paulo é assim Tem que vir com paciência É ou não é, Nelson? É mesmo Tchau 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 Tchau